Senhor presidente, eu na verdade quero me dirigir a vossa excelência como coautor do projeto na tentativa de sensibilizar a vossa excelência aqui na linha do deputado Luiz Paulo na questão da alíquota geral. Na verdade hoje o drone já é tributado e esse projeto acabaria elevando essa alíquota do drone mas eu queria chamar a atenção para um dos aspectos mais importantes do drone no Rio de Janeiro que é na verdade o audiovisual. Muita produção cultural aqui no Rio de Janeiro, senhor presidente, usa de drone justamente para fazer vídeos, filmagens, videoclipes então no fundo o drone usado aqui no Rio de Janeiro para além das atividades estranhas mencionadas já aqui pelo deputado Luiz Paulo está muito relacionado às atividades culturais no estado do Rio de Janeiro então a gente entende aumentar essa tributação, aumentar a alíquota de drone na verdade pode causar um efeito danoso para essa indústria que é tão importante no estado do Rio de Janeiro que é a indústria cultural. Esse é por isso, senhor presidente, que a gente levantou dados aqui e trouxe lá na comissão de economia o presidente do deputado Renan debatemos também com o deputado Valdeck lá na comissão mostrando que tínhamos algumas razões em relação a isso e que no princípio da seletividade tributária na equiparação de alíquota de drones com armas e álcool que a gente acha que não faz sentido nesse momento a falta de benefício fiscal dessa medida que não é tratada em nenhum momento e em razão da competitividade em especial do setor de cultura que é um dos maiores usuários de drone. Deputado Alexandre quer fazer uma parte? Obrigado. 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 Obrigado.